Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cícita Tavares. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal. Eu acabei de passar por esse problema que vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, que é a tela preta no Windows com o cursor do mouse aparecendo. Eu quase surtei aqui, quase morri do coração e acredito que muitas pessoas podem estar passando por isso e eu quero ajudar vocês também. Então bora para esse vídeo. Bom gente, essa madrugada eu percebi que teve uma falta de luz breve e provavelmente isso pode ter afetado de alguma forma, mas quando eu cheguei aqui para mexer no meu computador de manhã ele estava com a tela preta e eu só enxergava a seta como vocês estão vendo aqui, tá? Agora vocês já estão vendo aí o ícone, o computador já está bem, graças a Deus, mas eu botei aqui o tema preto para vocês terem uma noção do que eu via. Eu via tudo preto e essa setinha eu mexia normalmente, então quer dizer que não era um problema diretamente no Windows porque eu estava vendo a setinha aí e o computador estava inicializado, digamos assim. Mas o que é esse erro então? Fui procurar ajuda na internet, vi pessoas falando que poderia ser a placa de vídeo, que não era compatível com a atualização do Windows 10, que estava dando problema. Comecei a ficar aterrorizada, pessoas dizendo que tiveram que reinstalar tudo no computador, tiveram que reservar tudo. Enfim, gente, se você está passando por isso, pode ser que seu problema seja igual ao meu, não se desespere. Muitos vídeos aqui no YouTube ensinam você a usar o recurso do Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador de tarefas. Quanto mais eu apertava Ctrl Alt Del, Ctrl Alt S, que nada acontecia. Outra dica que deram foi tentar reiniciar o computador, apertar o botão do Power para desligar, para ligar de novo e ir apertando F8 sem parar para entrar em modo de segurança e tentar acessar o gerenciador de tarefas também não deu certo. E nada acontecia para mim, só essa tela preta, nada funcionava, nenhuma função do teclado funcionando, nada. Se você está passando por isso também, não se desespere. Um único cara aqui do YouTube com um vídeo bem antigo foi o cara que foi direto ao ponto e me ajudou. E eu quero compartilhar isso com vocês. Vocês vão usar a tecla FN, está vendo aqui no teclado de vocês? Tecla FN, é uma tecla de função aqui, essa FN. Vocês vão pressionar o FN com o ESC e o botão de Power, seja do seu computador ou notebook, tá? Vocês vão pressionar FN e ESC mais o Power por 30 segundos. Aqui no meu computador ele é um All-in-One da HP, o Power fica aqui do lado, vocês estão vendo a minha mão. Então eu pressionei, 30 segundos você conta, sem correr, conta legalzinho, certinho. Você solta aqui o botão do Power e aperta novamente. E para minha surpresa e alegria, na mesma hora o computador iniciou. Ele entrou na tela da HP, fez a leitura dos dados certinho do computador, depois entrou o Windows, entrou a tela de login, consegui fazer o login. E vocês podem ver que aqui estão os meus ícones, está tudo funcionando perfeitamente. Pessoal, esse vídeo que eu estou colocando aqui agora é um anexo que eu acabei de gravar na data de hoje, que é a data que eu ia editar justamente esse vídeo sobre a tela preta do Windows. E aconteceu novamente, ele estava hibernado novamente, eu estava almoçando, tivemos pico de luz. Não sei se isso só acontece com essas situações de pico de luz, mas essa tela preta do Windows acontece também quando o computador é desligado de forma abrupta, incorretamente. Vou testar o mesmo procedimento e vamos ver se ele retorna. Procedimento dos 30 segundos feitos com as teclas FN e ESC pressionadas, vamos lá, vou no botão de Power. Agora, apertei o botão normalmente e olha aí, gente, mostrando para vocês agora o que da primeira vez não deu para mostrar. Isso acontecendo, de certa forma, veio a complementar esse vídeo, tá? Reiniciando aqui, ó. Carregando os dados, a tela do IP. Vou dar uma acelerada nessa parte aí para vocês irem acompanhando e ser mais rápido, mas eu vou deixar correr aí acelerado até entrar o meu desktop aí com meus ícones tudo certinho para vocês verem, valeu? Mas graças a Deus deu certo e eu só tenho a agradecer aí pela dica que eu peguei aqui e espero ajudar muito de vocês também. Boa sorte aí, deixa aqui para mim nos comentários se isso funcionou para vocês também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá um like se esse vídeo te ajudou, então me ajude também a crescer. E tamo junto, galera. Um abração, um beijo. Tchau, tchau.